Ou seja, já foge, já foge Uma merda, mas é muito lindo aqui Oi gente, eu tô no Haiti, tá puta sol, olha essa merda E eu já tomei sol e agora a gente vai ir, ó Tá vendo que tem umas linhas? Aqui ó Tirolesa Uh, é tirolesa Olha que lindo Muito top Amanhã, Jamaica Assim, o sol tá ridículo de quente Tô muito animada pra tirolesa E tipo, sai dali, olha que eu não tô conseguindo enxergar Aqui ó Muito alto lá do morro, velho Mano, mas tá caro, 100 dólares por pessoa pra fazer isso A gente queria fazer o... Vocês sabem o que é um paraquedinhas? E o barco puxa e você fica num paraquedas A gente queria fazer isso Só que já tinha esgotado Então a gente tem que fazer essa merda Mas, mano, é muito legal também Mas prefiro mil vezes, né? No meio do mar, sei lá, em cima Mas já tinha acabado, aí fiquei na bad E agora eu tô esperando a Bruna voltar do banheiro Pra gente ir lá, colocar o negócio no corpo E eu vou fumar pra vocês Isso aí, beijo Bruna também BRUNHELE Com asق A moça Reciona O que é isso? 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 O que é isso?